Fala, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, tá bom? Mas só que a minha voz tá muito ruim, só que como já saiu esse comunicado aqui da Terra Luna, eu achei interessante trazer pra vocês, então pode ser que o sol não fique bom, mas eu tô fazendo pra não deixar pra fazer amanhã, pra assim que eu peguei a informação, trazer pra vocês. Então deixa o like aí, lembra de se inscrever ali no canto, rapidinho, clicou, já tá escrito aí. Vou deixar todos os links, como eu faço, na descrição do vídeo, pra vocês poderem mesmo, vocês mesmos, checarem como tá andando o token da Luna e tem uns pontos interessantes com data do fork, como vocês podem participar da votação. Esse foi um ponto que me chamou a atenção, que eu achei que vai ser um problema. Quero que vocês entendam junto comigo. Lembrando, qualquer informação que tiver aqui, que achar que tiver errada, vai nos comentários, deixa o recado aí, a gente vai trocando aquela ideia e vai conversando. Pessoal, eu tô aqui no gráfico do Terra Luna, tá bom? Hoje já teve um aumento de 72% desse fundo aqui, deu um pump bem forte aqui na moeda, foi quase 81%, agora ele tá retraindo aqui, vou apagar aqui, ele tá retraindo e pode dar mais uma subidinha aqui. Não é dica de investimento, tomem cuidado quando vocês estiverem fazendo o aporte de vocês, porque o token tá muito volátil devido ao supply tendo os problemas que estão tendo. Então, vocês já sabem, beleza? A gente vai olhar a carteira da Labs da Terra Luna, a carteira principal deles, pra ver quanto de Luna tem e vamos entender como esse fork já tem nome de cada token, data de lançamento. Vamos abrir aqui, ó. Vou deixar, esse aqui é da Terra Stage, vou deixar esse documento aqui, que foi o mesmo que nós utilizamos na primeira vez e ele deu muito certo. É o plano de reavivamento do ex-sistema Terra 2, é o plano 2, onde o Dono já lança o início das votações e como vai ser dividido essa proposta. Quero que vocês prestem atenção, tudo que eu tô trazendo aqui não é coisa que eu inventei, não vai agradar muita gente. Muitos querem queima, outros não querem, então tá a chance aqui de vocês estarem votando, vocês vão poder votar, tá bom? E eu vou explicar pra vocês como a gente vai poder fazer isso. Beleza, galera, que é o plano 2. Ele lançou agora, se não me engano, foi hoje à tarde. Então esse é o documento que vai coordenar a abrificação da comunidade, ou seja, como eu falei pra vocês no fork, vai ter divisão. Vocês vão ter o token antigo e o token novo, beleza? E todos os detalhes estão aqui, eu vou seguir o que tá aqui, tá? Então é o Terra Forma Labs, na hora que aparecer a carteira Terra Forma Labs, a gente vai lá só pra mostrar um negócio interessante pra vocês. Então vai colocar essa proposta de votação dia 18. Hoje, deixa eu abrir aqui, hoje é dia 16, então no dia 18 vai ser colocado em votação no horário da Ásia. Bom, se aprovado, vocês não têm o direito de estar votando, a comunidade vai estar votando e vocês não têm o direito de estar definindo se vai ter esse port ou não. Já aviso a vocês pelas datas que estão ali, caso o fork ocorra, vai ser muito rápido essa migração, tá bom? Então o que vai acontecer aqui, ó? Ela vai ocorrer na publicação da rede e na linha do tempo, beleza. Agradeço também, Elson. Terra é mais do que OST. Então de início você já sabe que o OST já tá fora. Ele fala aqui que o OST já tenha sido uma narrativa, foi o ponto principal da Terra Luna no primeiro Token, que ele que deu força pro Token crescer exponencialmente, porque você precisava criar OST queimando Luna, queimando Luna você subiu o preço, beleza? Então eles querem preservar o ecossistema da Terra e a sua comunidade. Até aí eu concordo. O ecossistema contém centenas de desenvolvedores trabalhando, certo? O Terra Station, que é este aqui, ó. A gente vai olhar ele aqui já, já. Aqui eu quero mostrar já de início pra vocês, eu vou mostrar. Muitas pessoas ficaram bravas quando eu falei em 6,91 trilhões de Luna. O problema é que, galera, em seguração tem 6,9 bilhões. Mais emitidos tem 6,9 trilhões de Lunas. Tá entendendo? Então tem 6,9 trilhões pra Terra Fórmula Labs, teoricamente poderia despejar este Token pra circulação, só que tá em circulação 6,9. Vocês entendem o que é o problema? Quando eu vou fazer a queima já vai ter um problema aí, porque olha quanto de Token que tem. Não é eu que tô falando, tá bom? Tá aqui, ó. E aqui quando eu clico eu consigo exibir. Vou deixar o link pra vocês. Vocês também podem entrar, não tem problema nenhum. Tá dando 1,45 bilhões de OST. 1,45. Então aqui essa moeda é da Coreia. Aqui essa daqui não importa. O que importa pra gente aqui dentro? 11,28 bilhões de OST mintados aqui, emitidos. E o de Luna. Vocês podem entrar na Terra State, vai estar na descrição. Vocês mesmos, a pesquisa. Vocês vão ver o número de Token que tá muito alto, tá bom? Caso o ecossistema continuasse e eles despejassem esses Token, pessoal, não ia sobrar nada ali, nem de OST, nem de Terra Luna. E a realidade, beleza? Resolvemos essa parte. Já matamos do outro link que muita gente questionou. Então eu quis trazer pra vocês, que eu tento trazer as melhores informações pra vocês, tá bom? Isso aí já vale o like, já vale a inscrição e já compartilha aí, galera. Então aqui foi a falha do ST que descansificou todos os problemas. A gente tá chegando. O Fork. A cadeia terá, em nova cadeia, sem a stablecoin algoritmo. Não teremos o ST. E os nomes foram mudados. Eu quero passar pra você. A antiga cadeia, que é a que a gente tá agora, vai chamar Terra Classic. Lembra que eu falei do Ethereum ontem? Quem lembra? Quem assistiu o vídeo? Eu tava errado? Talvez, mas o nome eu acertei. Falei pra vocês, né? Foi quando eu dividi, ficou o Ethereum, que foi feito depois, e o Ethereum Classic. Beleza? Aqui é o mesmo sistema. Vamos ter a Terra Classic, token Luna Classic, a LUNCE, e a nova cadeia que se chamará Terra. Beleza? Então a nova que vai vir vai continuar com o nome de Terra, tá bom? A Luna que a gente já conhece. A Luna será lançada no ar entre os participantes do Luna Classic. Esse ponto aqui eu preciso chamar a atenção de vocês. Tem dois pontos aqui que ficou escuro, que eu não consegui entender ainda. Eles falaram no primeiro lançamento que seria tirado um snapshot antes do bug que aconteceu, e aquela pessoal receberia um stop. Porém, agora a gente já fala que são os detentores de Terra de Luna Classic. Pode ser que quando lançou isso daqui, vocês notaram esse pump aqui no gráfico? Muita gente estava entendendo que quem tivesse Luna estaria eleito para estar recebendo isso aí, mas não é bem assim, pessoal. Não tem fonte confirmada, então o pessoal fez uma corridinha ali para acumular alguns tokens, que dependendo de quantos tokens você tem, vai ter um congelamento, vai ter uma coisa, eu vou explicar para vocês. Então eu estou discutindo todos os detentores de coisa de desenvolvimento de aplicativos e sociais de Terra Classic. Beleza? Essa carteira aqui, eu tenho ela aberta aqui. Vou deixar o link na descrição, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e copiar essa carteira, veem vocês mesmo, cola aqui e vocês vão olhar quanto de Luna tem na carteira. Pessoal, um ataque de 51% é quando você detém 51% dos tokens da rede, certo? O detentor de 51%, teoricamente, ele consegue quebrar uma exchange, ele consegue dar causa a um caos. Olha quantos tokens tem aqui só. Tem mil milhões, certo? Milhões? Deixa no comentário aí. 293 milhões de tokens Terra Luna dentro da carteira de Terra Forma Lab, que dá 59 milhões, mais ou menos, de dólares aqui, se não me engano. É muito pouco. Nós temos um supply de 6 bilhões e a carteira da Terra Forma Lab só tem 293 milhões. O que isso quer dizer? Que eles já estão abandonando o token antigo, esse token que muita gente está brigando para ter queima. Então, quer dizer que eles não têm 51% da rede, eles não detêm a maioria dos tokens. Então, isso aí é um ponto complicado, galera. Vamos analisar aí, porque essa aqui é uma colocação minha, tá bom? Minha opinião, o que eu estou achando. Se estiver errado, não tem problema. Vocês mandam aí para mim, a gente conversa. Se vocês acharem que isso aqui não influencia na dominância da rede, está ok também. Dentro dessa carteira ainda tem o USP, eles têm só 3 milhões de USP dentro dessa carteira. Muito pouco, muito, muito, muito pouco. Eu achei, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, uma grande parte aqui da distribuição dos tokens é fornecer um habitat de emergência. Então, a distribuição. Então, a outra parte vai ir para a segurança da rede, a ser incentivada com a inflação do token. Ou seja, vai ter um stake dentro desse modelo novo da Luna e ele vai pagar 7% antes, diferente da Anchor Protocol, que estava pagando 20%. 7% já é uma coisa atrativa, porque quem detece esse token stake vai ganhar mais tokens que vão ser lançados, tá bom? Não foi definido o preço ainda do token que vai ser lançado. O valor de market cap inicial dele, porque foi lançado dia 16 de maio. Assim que fizer a aprovação do fork, creio eu que vai passar, tá bom? Então, mesmo vocês não querendo, achando, o CZ querendo, não querendo, vai estar aberto para votação. Só que, aonde nós vamos fazer essa votação? Quero mostrar para vocês. No Terra Station, você vai ter a governança. É para vir para cá. Já tem um fork aberto ali, mas eu dei uma olhada, está muito estranho aquele fork ali. Eu acho que não é naquela proposta que foi aberta, que ela vai ser só aberta dia 18 e eu vou trazer para vocês assim que abrir. Você clica aqui na... Você pode abrir o com o market cap, deixa eu mostrar os caminhos para vocês. Fica mais fácil. Porque vocês vão abrir o com o market cap e vão ir lá na aluna normalzinha, igual vocês vão, tá bom? Ali vocês vão conseguir ir para o Terra Station, é onde vai estar aqui, onde vocês vão clicar a governança. Quando eu clico em governança, vai ter o que está votando ou o que não está votando. Rejeitar todas as propostas aqui. Quer ver? Deixa eu ver se essa aqui... Cadê o fork? Desculpa. Ela ainda não está aqui, tá bom? Deixa eu ver. Vou colocar em 2.0. Aqui, o token 2.0 deveria ser chamado de Terra. É o que eu falei já para vocês. Ele foi submetido da 3.0 e ainda não há votos. O que é o problema? Para mim fazer uma votação dentro da governança, eu preciso ter token Terra Luna aqui. Vou abrir um para vocês. Ainda não há votos. Quando você abre aqui, ele pede para votar e para votar você vai gastar. Você vai gastar a Luna. Então, na hora que eu abrir aqui, eu não consigo enviar, tirar a Luna da Binance, das corretoras. Então, eu fiquei a me pegar pensando como que eu vou fazer. E tem voto. Aqui, ó. Esse aqui é para não fazer o fork, tá? Queimar o suprimento isso através da proposta de reduzir o suprimento. Essa é uma proposta contra a abertura do fork, entendeu? Vocês podem vir aqui e votar. Só que olha a votação. Tem muito pouca gente. Muita pouca gente votando, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Vocês vão clicar aqui. Quando vocês for fazer a votação... Cadê eu votar? Votar, ó. Eu estou calculando a taxa. Só que eu não tenho token na minha carteira. Eu não consigo tirar o token da Binance e colocar na minha carteira. Como eu vou fazer essa votação? Só as pessoas que já tinham dentro da carteira. Não sei se vai ser justo. Isso eu não gostei, tá bom? Se alguém achar um novo jeito de votar... Porque toda votação vocês... Para qualquer DEX, qualquer centralidade que vocês for utilizar... Vai precisar vocês utilizar um token para poder efetuar a votação. E aqui você não consegue. Fiquei sem entender, tá bom? De verdade. Então aqui nós estamos falando. Então até aqui. Aprovando. Resumo. A carteira da Terra não vai entrar. Ela não vai participar da distribuição do token. Vai ter um stake de 7%. E aqui os aplicativos essenciais. DEX, Explore. Todos os que são necessários para estar rodando. Então os desenvolvidores de aplicativos essenciais. Que se comprometerem a lançar no Terra. Receberão. Quem for levar os DEX? Porque até a Matic estava querendo levar os desenvolvidores da Terra. E os APP que estavam na Terra para a Matic. Oferecendo suporte. Agora com esse port pode ser que eles não vão, tá bom pessoal? Então a locação de emergência vai ser 1% do total de 1 bilhão de tokens. Que é da primeira proposta lá. 4% vai para o alinhamento. Distribuição do token. Vamos prestar atenção aqui. Quem vai ter direito aos tokens? Serão 1 bilhão de tokens Luna. Lembra que agora o Classic é o antigo e o Luna vai ser o novo. 25% vai para a pool comunitário. Controlada pela governança. E um ponto interessante. Aqui em cima. Deixa eu ver. Eu acho que eu não falei para vocês. Essa aqui é a carteira da Terraform Labs. Que é a detentora dos tokens. Ela vai ser removida da lista de permissões para o e-drop. Tornando a Terra uma rede totalmente de propriedade da comunidade. Ou seja, a carteira que é essa daqui que está no Terra Finder. Ela não vai ter nada de token pessoal. Nada, nada, nada. Nada. Nem para propaganda, nem nada. Isso aí foi um ponto legal, tá bom? Que o pessoal está falando que é scan. Se fosse um scan pessoal. Eles não teriam fazendo isso aqui, tá? Eles teriam ido embora. Não teriam derramado os Bitcoin. O Avax. Eu li aqui na carteira. Essa carteira deles era para ter Avax. Eu não sei. Mentira, falei errado. Era para estar na Metamask. Eu vou trazer o endereço para vocês e a gente abre junto. Porque eles compraram Avax e não despejaram ainda. Então vamos continuar aqui para não ficar longo, tá bom? Aqui é a distribuição. Aqui nós vamos ter 25% do pool comunitário. controlado pela governança, certo? 1% a alocação de emergência. Foi o que eu falei. Não tem o investing, que é o travamento. Então ela pode ser tirada a qualquer momento. Fiquem cientes. 4% desenvolvedores essenciais. Um ano de cliff, um ano de bloqueio. E depois desse um ano de bloqueio vai levar 4 anos para fazer a aquisição. A liberação mensal de uma porcentagem do token, tá? Concedida após a tração de lançamento. Então vai ter o lançamento. Vai contar um ano e vai começar a liberar. 35% de todas as lunas vinculadas e não vinculadas. Menos a carteira da Terraform Labs. Para carteiras com menos de 1 milhão de luna. Um ano de penhasco. Esse penhasco aqui, deixa eu mudar essa tradução aqui que ficou bem zoado. Deixa eu ver se tem. Um ano de cliff é um ano de bloqueio, tá? Deixa eu colocar aqui de novo para vocês acompanharem. Nós estamos aqui, ó. Para carteiras com menos de 1 milhão de luna. Um ano de bloqueio. E dois anos de aquisição depois. Então eles vão receber os tokens. Vai ter um bloqueio. E depois vai começar a liberação. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque se for ter esse... Se o cliff mesmo posta... A tradução está com um penhasco. Depois eu dou uma olhada e vocês comentam aí. Vai ter esse bloqueio aí. Pode ser que o token tenha uma elevação no preço. Porque vai ter pouco token no mercado. Lembrando que só temos 1 bilhão, pessoal. É pouco token. Ainda se tiver um bloqueio ainda. Para depois iniciar a liberação. É um ponto que a gente tem que ficar de olho. Caso esse fork passe, tá bom? Para carteiras que tem 1 milhão de luna a mais. Para mais de 1 milhão. Um ano de bloqueio. E 4 anos de aquisição depois. Então isso aqui. Você aumenta o tempo de aquisição. Claro. Você vai ter mais token. Um ponto interessante que a gente tem que ficar de olho. O primeiro... Tem que ligar o primeiro com o segundo, tá? Para poder entender. No primeiro, eles falaram que quem receberia os tokens. Como a gente fez o vídeo. Seria as pessoas que foram afetadas. Quem já tinha lá. Tinha token. Então foi feito um snapshot dentro da rede. Dentro da blockchain. Nas carteiras que tinham token. Beleza. Não sei como ficou a situação do pessoal que estava nas DEX. Eles vão ter que explicar isso aí também. E o documento deles não fala, pessoal. Não fala nada. Está muito escuro. Muito estranho. Então, admitindo que sejam as pessoas que estavam antes. Eles vão ser os detentores do token. Quem está agora não vai ter direito a nada, tá bom? Vamos ficar de olho também. Porque o token é antigo da terra. O fork passando. Pode ocorrer o que eu já disse para vocês. Um derretimento, tá bom? 10% para detentores de luna. Derivados de staking ou launch. 10% desbloqueados na Gênesis. Ou seja, 10% dos representatores de luna. Quem teve que tinha luna. Só que 10% vai ser liberado no Gênesis. Que não é o Gênesis. No lançamento principal. E os outros 90% adquiridos em dois anos depois. Então nós temos três... Nós vamos ter 35% e mais... Vamos pôr aqui, ó. 45% que vai ser liberado. Desses 45%, 10% vai ser liberado no Gênesis. E os 35% vai liberar durante os anos. Então já vai gerar uma escassez no token. Lembrando que eles não comentaram aqui nesse 2. Se um bilhão for fixo, não houver mintagem mais de token. Vai gerar uma escassez. Esse token tem muito potencial de valer mais do que o antigo. Porque o antigo tinha emissão diária. Tinha emissão constante. Esse não vai ter emissão constante. Ele vai ser fixado em um bilhão. Vamos acompanhar para... Porque essas coisas que eu estou passando para vocês. É o que está aqui, né? Porém a gente tem que ficar ligado. Que muitas coisas vão modificar durante isso aí. Então 25% detentores de UST. Os que foram prejudicados por UST. No instantâneo lançamento. 10% vai ser desbloqueado na Gênesis. Então vai pegar 25% dos tokens. Para quem detinha UST, eles vão receber. E depois vai ser desrescente. Vai ser mais dois anos. Então aqui nós temos um VST aí de mais ou menos 50% dos tokens. Está aí bloqueados durante 2 a 4 anos. Liberado devagar aí ao longo dos anos. Isso aí também é interessante. Que não vai ter aquele despejo no mercado de bilhão de tokens. Então pode ser que esse token saia até com um valor meio alto. Devido à escassez que ele vai ter. Todos os tokens bloqueados, que são apostados na Gênesis. E devem ser desvinculados para se tornar elite. O que eu entendi? Os tokens que ficaram bloqueados, eles não ficaram bloqueados na sua carteira. Vai ficar na Gênesis, numa pool lá, gerando rendimento para eles. E você vai tirando os seus tokens, certo? Ó, o instantâneo aqui, ó. Aqui está um pouco confuso do Terra Clássica. Aqui está para o dia 5, 7 de 5. Aqui embaixo tem a data aqui, ó. Cadê? Vamos olhar aqui. Aqui, ó. Eu vou mostrar essa data para vocês. Mas espera aí. Vamos pular essa parte aqui, ó. Instantâneo, beleza. Atualização em cadeia. Porque aqui essas datas ficaram bem bugadas. Elas estão ali embaixo e eu consigo ler melhor para vocês. Atualização em cadeia para começar algumas horas após o instantâneo de lançamento. Então, no dia que for o lançamento aqui, já vai ser atualizado para iniciar a blockchain nova. Os tokens novos. O instantâneo pode se mudar dependendo da prontidão de desenvolvimento. Adquirindo todos os direitos bloco por bloco. Beleza Terra Core. A legibilidade de aluno inclui aluno, aluno vinculado, tranquilo. Aqui são as funções, tá? Da irresponsabilidade. Isso aqui não cabe muita gente. Os líderes de comunidades que desejam supervisionar o programa de desenvolvimento. Isso aqui não vai agregar muito. Aqui é interessante. Linha do tempo, pessoal. Lembrando, pessoal. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o like. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. É bem complicado fazer análise técnica desses termos deles. E ainda linkando com os desenvolvimentos. Fica bem complicado. Então, dia 17. Como eu trouxe para vocês. Dia 16, hoje. 17. Já, já. Vai ser a divulgação da proposta do Fork. Beleza? Vamos ficar de olho. Dia 18. Quarta-feira. Saída da proposta de governança. Então, no dia 18, vocês já vão começar a poder estar votando. Aí, no dia 18, eu vou trazer um vídeo. Então, se inscreve aí no canal. Deixe o like. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da voto da governança. A gente, dando certo, nós já voltamos junto aqui. E eu já dou o suporte para vocês lá no grupo do WhatsApp que a gente tem feito. Dia 21. Já a famosa. Famoso sábado. Lançamento do TerraCore e Cortá. Instruções de lançamento da rede. Explorando o dado para validadores. Olha para vocês ali, pessoal. Vai sair a proposta. A proposta vai sair. Já vai sair a parte para validadores. Olha como eles estão acelerados. No dia 25. Que vai ser na quarta que vem. Registro dos desenvolvedores de aplicativos essenciais concluído. Ou seja, no dia 21. Os desenvolvedores vêm para a rede nova. Então, lá para o dia 19 e 20. Tomem cuidado com esse token da aluna antiga. Que os desenvolvedores saindo. Validadores saindo. Pode acontecer um dump forte. Não é certeza? Não. Mas se você quiser, o dinheiro é seu. Não é dica de investimento. Você faz como deseja. Dia 25. Registro dos desenvolvedores. No dia 27. Que é na sexta. O Gênesis. O Gênesis é seu lançamento. Criado a partir do instante lançamento. De lançamento final. É o lançamento dos tokens. Então, no dia 27. Já sai o Gênesis. E no próprio dia 27. Que é na sexta. O token novo já está rodando. Então, nós vamos ter uma semana corrida. De bastante informação. De bastante conteúdo. Esse vídeo ficou longo. Mas não tem problema. Porque são muita informação. Muito conteúdo. Nós vamos começar no dia 17. Em 10 dias nós teremos. Desde a divulgação. Passagem por validadores. Votação. Pessoal, posso falar para vocês? Eu tenho certeza que isso aqui vai passar. Eu estou com problema de mandar terra para a carteira. E vocês também estão. Porque a Bairros não está liberando o saque. Você não consegue sacar. Quando você vai votar? Tipo assim. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai passar. Vamos ficar de olho. Que no dia 26, 27 eu já quero saber. Se esse token já vai ser lançado em todas as corretoras. Ou se vai ser corretora específica. Para a gente poder fazer uma compra. Fazer alguma coisa. Porque para esse token eu quero comprar. De verdade, pessoal. Então, as datas estão aqui. Vou deixar todos os documentos na descrição. Vocês se comprometem comigo. Deixando o like. Compartilhando. E se inscrevendo no canal. Eu vou trazer mais detalhado. Mais mastigado para vocês. Porque vocês viram que é bastante coisa. Então, aqui ficou para vocês o TRState. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui. Mexer e ver o quanto já tem ali de token mintado. Que eu mostrei para vocês aqui na carteira. Então, vocês tem que ficar de olho aqui. É bastante. Por isso que eles estão fazendo isso. Aqui no Revivo a gente deu uma passada. Em todos os pontos aqui técnicos. E como vai funcionar esse fork. Desde o nome do novo token. Como ele vai funcionar. E no Terra Finder. É onde vocês vão colocar a carteira. Digo a vocês. Que o CZ tem a carteira dele pública da Terra. Que ele recebeu token. Se não me engano tem 11 milhões de dólares em UST. Ainda na carteira dele. Que ele não mexeu. Tem o Luna parado na carteira dele. Que ele não mexeu. Só vocês colocarem ela em cima. E consultarem. Beleza, galera? Galera. Se você não é inscrito. Lembre de se inscrever. Deixa o like. Compartilhe. Sempre reforço para vocês. Para vocês verem fazer parte da família. E a gente bater dois cabos. Beleza, galera? Tamo junto. Tamo junto.